O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu governadores em Brasília para discutir o combate à criminalidade. Os estados defendem ajustes no Código Penal. Confira a reportagem de Luciana Verdolim. Além de renegociar as dívidas com a União, governadores do sul e sudeste do país querem mudanças também na legislação para tentar conter o aumento da criminalidade. Para isso, foram apresentadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quatro propostas de alteração na legislação. Para permitir a decretação de prisão preventiva, mesmo sem condenação, quando houver provas de recorrência na prática dos crimes, tornar homicídio qualificado aquele praticado a mando de facção criminosa e, portanto, com penas também mais duras. Hoje, para se ter uma ideia, por exemplo, a progressão de regime se dá após o cumprimento de um terço da pena. A proposta, a ideia, é de aumentar para dois terços. Além disso, os estados querem também compartilhar informações entre as forças policiais sobre a monitoração eletrônica de condenados, como as tornozeleiras. Hoje, isso só pode acontecer após autorização da justiça. Governadores ainda querem permitir a prisão em flagrante em abordagens policiais, mesmo sem os chamados elementos objetivos de suspeita. A reclamação é que, muitas vezes, investigações dos serviços de inteligência acabam barradas quando não são apresentadas as provas concretas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se colocou à disposição dos estados e lembrou, inclusive, que deve ser votado no próximo mês um projeto que trata das chamadas audiências de custódia. Nós vamos tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. A princípio, o acordo que foi feito é o projeto de autoria do ministro e senador Flávio Dino, relatado pelo senador Sérgio Moro. De modo que se veja, dois senadores de campos diferentes, lados políticos diferentes, que se somaram numa proposta que eu considero importante para o sistema de justiça. Uma outra proposta relativamente à segurança dos policiais em relação às abordagens, ou seja, garantir aos policiais que estão a serviço do Estado, garantindo a segurança pública, que eles tenham segurança de fazer a abordagem, obviamente, com critérios, respeitando direitos humanos, respeitando os direitos do indivíduo. No texto, Dino sugere quatro critérios para o juiz decidir o grau de periculosidade do investigado e se isso gera risco à ordem pública. O modo exoperante, se por exemplo, há uso recorrente de violência ou grave ameaça, a participação em organização criminosa, além da natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas. De Brasília, Luciana Verdolim. Os estados querem que o governo federal encampe essas mudanças, no entanto, as alterações dependem, obviamente, das discussões no Congresso Nacional e o presidente do Senado agora se coloca à disposição para iniciar esse debate na Casa Jovem Pan acompanha.